Seguindo aqui com o nosso BG, olha só a situação registrada no final de semana, onde o jovem foi agredido. Policiais militares foram para o local, ele foi socorrido pelo SEAT, só que, de novo, é aquele mesmo esquema, né? Quem bateu? Por que bateu? Talvez não queira contar, tá devendo para alguém? Vamos ver a reportagem, roda. Moradores da rua Osni Silveira, no Jardim Interlagos, estranharam a movimentação de um homem pela calçada e acionaram a polícia militar. A suspeita dos populares é que o jovem teria sido baleado. O solicitante foi a própria pessoa na frente da residência, que relatou que havia chegado uma pessoa com ferimento grave na região de Faça. Inicialmente, ela acreditou que era um disparo de arma de fogo por conta do ferimento, mas chegando no local, apenas sinais de agressão. Nada muito grave que vai conseguir, de alguma forma, interferir nos sinais vitais da vítima. Segundo informações de testemunhas, o homem que vive em situação de rua teria se envolvido em uma confusão no Pindorama. E, por conta disso, acabou sendo espancado. O homem estava um pouco confuso e não soube dizer com exatidão o que, de fato, teria acontecido. A vítima se encontrava com hálito etírico também, né? Então, a desorientação natural da vítima, a gente não sabe indicar se é por conta da ingestão de álcool ou, infelizmente, se é por conta das agressões. O homem foi encaminhado para a UPA do Jardim Sabará. Mais um que não conta direito o que aconteceu. Homem 44, tem uma família de cambé que está em luta, a gente tem todos os nossos...